Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Jingle Bell, Jingle Bell, acaba o papel. Não faz mal, não faz mal, limpa com jornal. Gostou na tacar, tacar o pé chuchum. Como é que eu vou fazer para limpar o meu? Bem-vindo à trigésima do aula na curva, na cara do gol, no bico do corvo. Seja bem-vindo à aula especial de Natal. Jingle Bell, Feliz Natal para você. Natal diferente para você que está acompanhando esse curso, é claro. Nessa semana a gente comemora, tradicionalmente, dia 25 de dezembro, nascimento dele e erro a nosso amigo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os mitos, a encarnação de Jesus, os seus mitos e os seus símbolos. Já na reta final do nosso curso, penúltima aula de Natal, Jingle Bell, vem comigo! Muito bem, minha freguesia do ó. Esta é a penúltima aula do nosso curso, mas a primeira deste módulo rapidinho, que é um módulo rapidinho que vai ter chamado No Meio de Nós. E eu escolhi esse nome No Meio de Nós porque eu lembro da tal loucura de amor que Terezinha, Tereza de Lisier falava, sobre a loucura de amor de Jesus e ter escolhido pisar no nosso chão, nascer no nosso meio. Eu me lembro, certa vez, o padre Lucas disse assim, imagina uma criança olhando um formigueiro. Alguém passou, bateu no formigueiro, deu aquela revirada e formiga correndo para todo lado daquela zona, porrada de formiga com formiga, aquela confusão. E de repente o menino olha para a mãe dele e fala, mãe, acho que eu vou nascer ali no meio desse formigueiro para tentar dar uma apaziguada, porque esse negócio ali está precisando de mim. Imagina que loucura. Você acha que eu vou nascer no meio desse formigueiro, no meio dessa zona, no meio dessa treta, no meio de nós. É por isso que esse módulo chama No Meio de Nós, porque a gente perde um pouco a noção do que é um ser da estatura de Jesus, da estatura de Yeshua, vir aqui, nesse planeta, no meio desta humanidade, de falar com esse tipinho de ser humaninho, que somos eu e você, todos nós. A gente perde essa noção. A gente perde a dimensão do tamanho, do tamanho do esforço, da escolha, da abnegação que esse ser precisou para chegar até aqui. A gente falou muito disso na quarta aula, do primeiro módulo do curso, lá no começo do ano, a identidade cósmica de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o nascimento, o fim desse processo de descenso, até ele chegar até aqui. Mas vale a pena, ao longo dessa semana antes do Natal, rever a aula, a identidade cósmica de Jesus, que vai realmente trazer, veja, toda vez que nós ancoramos consciência, nós significamos. Toda vez que a gente traz a consciência, ou seja, traz o conhecimento para dentro de nós, a nossa capacidade de dar sentido e significado às coisas ao nosso redor aumenta. Sabe, nós precisamos dessa consciência nova para uma data que foi tão transformada, foi tão descaracterizada. Eu não sei você, mas eu tive uma época que eu tinha crises homéricas no Natal. Era uma época de um inferno astral terrível. Final de ano ele já coloca a gente na berlinda. Aí você imagina, eu faço aniversário dia 12 de janeiro. Então é o combo, Natal, Ano Novo e aniversário. Mano, mais um real, você leva batata grande na crise, percebe? E pá, bate uma coisa, ainda vinha aquela música da Simone. Então é Natal, e o que você fez, o ano termina, e nasce outra vez. Nossa, eu ficava louco quando eu via essa música, porque quando a gente está muito, muito, muito ocupado, correndo de um lado para o outro com a vida, eu sempre fui uma pessoa muito produtiva, empreendedora, era desafio atrás de desafio, o cliente atrás de cliente, o projeto atrás de proveito, e corre para cá, e coisa disso e aquilo, e paga a conta, e paga a dívida, e não sei mais o que. Cara, você fica tão distraído daquilo que realmente importa, que aí chega essa data, essa data mexe com a gente, essa data tem uma egrégora diferente, ela sacode, é o solstício de inverno no hemisfério norte, ela mexe com a gente de algum jeito. Aí vinha essa música, meu Deus, mas eu entrava numa crise terrível, de sentido, de significado, então era aquela coisa que existia uma festa do lado de fora, e uma crise do lado de dentro. E isso acontece muitas vezes, porque nós perdemos a conexão, de fato, com a real mensagem, com o epicentro do trabalho desse grande avatar, que é a emancipação da nossa consciência, como seres. É um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje. O próprio Yogananda, ele diz que o Cristo, em Jesus, viveu entre os homens, como um deles, para que também eles pudessem aprender a viver como deuses. Em um universo inescrutável, lidar com a vida de mistérios não solucionados e insolúveis, criados pela onipotência de Deus, a partir da essência unisciente, da sua onipresença, seria, na verdade, um desafio avassalador para meros mortais, não fosse pelos emissários divinos que vêm à Terra, falar com a voz e a autoridade de Deus para a orientação do homem. De fato, eu não consigo pensar em Jesus de uma outra forma, senão um adulto espiritual que fala como criança, para que as crianças da Terra entendam o caminho. Veja, se você pegar um doutor, PHD em matemática avançada, colocar ele para conversar com uma criança de 3 anos, certamente ele não vai poder colocar as equações da forma como ele entende a partir do seu ponto de vista existencial e a partir da sua consciência. Ele não vai poder dizer, ele não vai poder falar sobre algoritmos, sobre variáveis, sobre produtos, sobre a sua equação na sua linguagem. Ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que fazer caber o seu conhecimento, vai ter que achatar, vai ter que compactar, até que talvez ele encontre pecinhas de plástico e brinquedinhos e coisinhas com as quais ele consiga se comunicar com a criança de 3 anos. Ele vai adaptar a linguagem. Ele não vai dizer, oh, porque o produto da raiz quadrada de XPTO é, na verdade, a equivalência. Não. Ele provavelmente vai falar, cara, Mariana, canta dois. Mariana, canta dois. E canta dois. Provavelmente ele vai adaptar, ele vai brincar, ele vai falar de uma linguagem que aquela criança entenda e comece a alcançar o que vai ser o princípio de uma matemática muito avançada em muitos anos. Quando eu penso em Jesus e na profundidade daquilo que ele nos trouxe, em verdade eu vejo esse adulto espiritual falando linguagem de criança e ensinando coisas de adulto para crianças de uma maneira que essas crianças consigam entender. E vamos ao texto comigo. O primeiro texto é um texto de Lucas e depois um trecho do texto de Mateus. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Sirênio, presidente da Síria. E todos iam alistar-se cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que estando eles ali se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz e deu à luz ao seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura porque não havia lugar para eles na estalagem. É interessante a tônica de Lucas como nós vimos na aula 37, né? Esse Jesus que não encontra lugar dentro dos protocolos, dentro dos pactos sociais, dentro da vida corrida, moderna, dentro do agito da matéria, ele não encontra lugar. E um lugar é feito para ele, um lugar é feito para recebê-lo, né? E Lucas, ele tem uma tônica muito interessante de que a passagem de Jesus não é sobre mim ou sobre você, é sobre o nós. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre ele. é sobre nós. O Natal não é sobre uma pessoa, o Natal é sobre nós. É sobre o espaço que nós abrimos para a presença desse emissário e da sua mensagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Curioso que no texto de Lucas o grande sinal que é dado é o fato do menino estar deitado envolto em panos numa manjedoura. esse Cristo ele se adapta o sinal ele é tangível ele se individualiza para cada uma das pessoas que vai ser convidada a contemplar aquilo que ele traz. Então se para os reis magos como nós vamos ver em Mateus uma estrela surge no céu e guia esses reis magos que tinham um conhecimento para decifrar que tinham um nível de consciência para correr atrás daquilo em Lucas os pastores as pessoas mais simples são informadas do sinal da simplicidade. Veja, esse Cristo ele é multifacetado é um Jesus multifacetado que tem condições de ser para todos ou para cada um ou que cada um precisa. Ele de alguma forma ensina a cada pessoa de uma maneira diferente. ele é esse adulto espiritual que se adapta para falar com diferentes crianças partindo do ponto de vista existencial de cada uma delas. Em Mateus nós vamos ver o seguinte e tendo nascido Jesus em Belém de Judéia no tempo do rei Herodes eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém dizendo onde está aquele que é nascido rei dos judeus porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. Imagina os caras já vão falar para o rei Herodes isso aí dá aquela treta aquela confusão aí o rei dá uma de migué ali em cima deles quando você achar essa criança me fala que eu quero vê-la também que eu quero adorar ela imagina o adorado Herodes segurar o pescocinho da criança e tendo eles ouvido o rei partiram e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino e vendo eles a estrela regozijaram-se muito com grande alegria e entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram e abrindo seus tesouros lhe ofereceram dádivas ouro incenso e mirra e sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes partiram para sua terra por outro caminho são duas narrativas complementares do momento do Natal vários símbolos que a gente vê os presepim em casa não sei mais o que e nós vamos partindo do começo para a aula de hoje que é o primeiro ponto mas 25 de dezembro ele nasceu mesmo já começa a torcer o rabo da porca no começo minha senhora na verdade na verdade é muito provável que 25 de dezembro não seja o aniversário oficial de Jesus na verdade não é na verdade não é ele nasce o 25 de dezembro era tradicionalmente conhecido no mundo pagão como solstício de inverno como a festa do Deus Sol tinha um outro significado um outro momento mas vários avatares em torno da literatura mundial são apontados como se tivessem nascido no dia 25 de dezembro existe uma sobreposição aí da igreja a todos esses símbolos místicos e iniciáticos que precederam o cristianismo o próprio Spencer Lewis da Ordem Rosa Cruz vai falar um pouco sobre isso dizendo algumas tradições mais antigas da igreja cristã definiram o dia 20 de maio como a data correta enquanto alguns dos santos padres insistiam em que a data real era 19 ou 20 de abril então são duas especulações aí talvez 20 de maio talvez 19 ou 20 de abril no quinto século depois de Cristo o assunto ainda estava sendo discutido e foi neste mesmo século que a comunidade de Roma convocou um de seus famosos concílios e tomou uma decisão definitiva escolhendo a data de 25 de dezembro ou a meia-noite de 24 de dezembro como a hora derradeira nessa decisão está envolvida uma história mística e muito bela mística e muito bela claro aqui a poesia do Spencer Lewis mas em verdade foi uma decisão política porque a igreja precisava construir a sua tradição para além do que eram as antigas tradições as antigas religiões que imperavam na Europa e a festa o solstício de inverno era uma festa muito forte muito conhecida portanto a escolha deste momento é como uma espécie de ressignificação daquela data com a presença com a figura com o símbolo de Jesus sendo o Cristo então aí escolhe-se a data de 25 de dezembro calma criatura a verdade a verdade é que Jesus não está esperando o presente do Papai Noel querido está tudo bem ele não vai chorar se você não tirar ele no amigo secreto da noite de Natal está tudo bem né vamos parar de ai porque é o Natal porque é o consumido porque é isso porque é aquilo porque nem é o aniversário de Jesus ai a gente entra com uma série de tretas insuportáveis foi o que foi é o que é comemore-se no dia que comemore-se para de ser do contra e chato para com isso isso não é o importante Jesus não está Jesus não escreveu carta para o Papai Noel Jesus não está esperando participar do amigo secreto da sua família para Jesus whatever se você der parabéns para ele ou não se você for assoprar velhinho ou não não tem problema não teria nem bolo que cobesse todas as duas mil e tantas velhinhas que precisaria para ele para ele apagar então assim relaxa relaxa com isso o que importa é que você saiba que antes do cristianismo até o quinto século vinte e cinco de dezembro solstício de inverno no hemisfério norte entende atrelado a uma série de festas que não tinham nada a ver com o cristianismo mas que eram festas fortes que eram tradições fortes a igreja vai e pô faz o marketing dela e a partir de agora o aniversário meu Jesus é vinte e cinco de dezembro eita abra aí o espumante feliz natal e acabou e é isso por quê porque novas tradições sobrepõem antigas tradições incorporam entende não ai porque a igreja fez menas sabe menas tá tudo bem né tá tudo bem qual que é o grande ponto o grande ponto gente a partindo da data de natal a gente precisa olhar pra esses textos com o símbolo que eles nos trazem porque mais importante do que qualquer coisa é mostrar é entender qual é a verdade que tá por trás dessas narrativas qual é o sinal que tá por trás dessas narrativas tá isso é o mais importante não a gente se prender ali fidedignamente feito um cabecinho escrito escrito que não vai além disso aí por isso as chaves são tão interessantes né acho que o primeiro ponto né que esse texto chama atenção e que ambos os apóstolos os evangelistas no caso né eles marcam é essa chave aqui ó que o nascimento de Jesus ele é um evento multidimensional transdimensional e interdimensional e afeta todas as esferas vibratórias da terra então é anjo de um lado exército de outro é mago vindo do oriente com negócio de sonho é estrela tem toda uma série de eventos não é aparentemente metafísicos espirituais que rompem com o padrão da realidade e que chamam atenção em todas as narrativas de todos os cantos todas as narrativas por quê? porque o nascimento de Jesus ele é um evento multidimensional transdimensional transdimensional e interdimensional é interdimensional porque Jesus vem de esferas elevadíssimas do cosmos como nós vimos na aula identidade cósmica de Jesus e ele vai se apagando durante mil anos para caber novamente vestir novamente a carne né e ser possível andar no nosso meio então é interdimensional transdimensional porque ele vem de uma outra dimensão de uma outra esfera vibratória né e vem e vem e se manifesta aqui no povão né o verbo vestiu meteu a sandália havaiana e desceu para o samba é isso ele é transdimensional porque ele cara ele enrompe essa consciência enrompe barreiras vibratórias aniquila-se a si mesma né e vem aqui transdimensional e nesse processo onde ela aniquila ela penetra diferentes camadas vibratórias da realidade ela vai afetando essas diferentes camadas vibratórias ela vai afetando entende Jesus não passa entre aspas discreto pelos planos espirituais ele passa fazendo barulho ele passa marcando e é um evento multidimensional porque veja acontece simultaneamente a materialização ali do bichinho tá lá no inezinho materializado agora é físico mas no plano espiritual dá os seus sinais né então é anjo aí aparece exército no outro e tudo mais né então é bem interessante a vida física de Jesus ela é o desfecho de uma longa jornada de descenso vibratório pra que esse espírito se revestisse novamente da matéria as dimensões espirituais são afetadas por ele e aí vai aparecer uma coisa muito interessante no evangelho apócrifo de Nicodemus aliás nós vamos ver muitos dos evangelhos apócrifos ou evangelhos gnósticos no encontro dos alunos de Yeshua no dia 11 de fevereiro vão ser três aulas que nós vamos dar ao longo do dia sobre os evangelhos apócrifos os ocultos os conhecimentos ocultos ali e esse evangelho de Nicodemus ele é muito interessante porque ele narra sobre uma perspectiva simbólica também a expectativa que existia nas zonas de umbral nos planos espirituais imediatos da terra da chegada de Jesus ele vai falar que existem ali milhões e milhões de espíritos que aguardavam a chegada do Cristo imagina milhões que dirá bilhões que aguardavam a passagem de Jesus o trabalho de Jesus então veja não era apenas a realidade física que recebia Jesus mas existia toda uma reverberação nos planos espirituais da terra se nós seres comuns aqui entre aspas dormimos e a noite saímos para trabalhar no mundo espiritual imagina o que Jesus não fazia enquanto dormia percebe? de plena consciência de quem ele era pensa uma coisa dessa e aí entra um ponto se as dimensões espirituais são afetadas pela passagem dessa desse ser no seu processo encarnatório as pessoas os místicos os exoconscientes foram os primeiros a saber então você pega José recebe por sonho José era um iniciado era um essênio ele recebe aviso por sonho Maria entra em contato místico com o anjo os magos no oriente são avisados o Yogananda vai dizer que esses magos são do oriente mas são da Índia na verdade são bem de longe ele vai dizer que quando Jesus vai passar fica aquele período fora dos 12 até os 30 anos Jesus volta para a Índia para retribuir a visita desses magos do oriente então você vê que uma série de eventos vai acontecendo e as pessoas vão tendo acessos os iniciados que tem comunhão que tem relacionamento com o plano espiritual eles vão sendo avisados da chegada de Jesus e não só avisados da chegada como eles vão sendo avisados das tretas espirituais estão rolando também quem vai trazer isso muito é o Ramatiz na sua obra O Sublime e Peregrino ele diz assim embora Jesus sempre tivesse permanecido em espírito junto dos homens durante a sua encarnação terrena ele manifestou-se pessoalmente no seio da comunidade humana e envolveu-a diretamente com a sua excelsa vibração sideral e vivência mais íntima com o Cristo planetário em verdade as potências angélicas haviam derrotado fragorosamente as legiões satânicas e Jesus atingira a carne interessante porque ele faz essa nota ali quando o anjo fala para os pastores em Lucas e depois aparece um exército de anjos comemorando porque que Lucas coloca esse detalhe que era um exército de anjos quando é que o exército aparece quando é que o exército comemora quando essa batalha está vencida então você imagina a quantidade de forças opositoras que você tinha nos planos espirituais imediatos da terra tentando impedir o nascimento e essas forças vão possuir Herodes depois na tentativa de matá-lo e etc e tal e aí você tem esses anjos que aparecem comemorando nasceu já era ele chegou lá ele pisou o chão agora vai ser danado e você vai ver ao longo da história de Jesus muitos outros momentos onde esses anjos ou esses espíritos que trabalham para a luz eles vão cercar então no final do período em que ele fica no deserto por exemplo vai ter lá anjos que vêm para servi-lo depois que ele vence a tentação o anjo que vem para consolá-lo no monte das oliveiras anjos que anunciam a sua resuaição você tem sempre eventos multidimensionais eventos espirituais cercando a passagem de Jesus por quê? porque isso denota a sua identidade isso mostra quem ele é o tamanho da sua autoridade dentro do reino espiritual embora Jesus tenha nascido sem produzir milagres que deveriam abalar seus familiares e a vizinhança tal fato revestiu-se de suma importância no espaço em torno da terra onde os anjos que o acompanhavam em sua descida para a carne vibraram de intenso júbilo pelo êxito do mundo espiritual no advento do messias era o mais esplendoroso acontecimento verificado até aquela época pois através do sacrifício de autentidade espiritual as trevas terrenas dali por diante receberiam mais forte luz crística em comunhão mais íntima com seu Cristo planetário Jesus o messias instrumento vivo hipersensível e descido dos céus derramaria através da sua carne a luz do espírito do senhor ensejando mais breve libertação do homem velho ainda algemado a força coerciva dos extintos animais veja aí a descrição de ramatiz sobre a grande vitória a grande preparação a grande ápice desse momento encarnatório quando ele finalmente chega à terra quando o canal do Cristo está ali isso muda para sempre isso divide a história a chave dois para mim de ampliação da nossa compreensão desse texto são os magos quem traz essa chave é o próprio Yogananda magos em hebraico chartumim e em grego magoi era uma classe sacerdotal de místicos entre os antigos medas e persas a quem se atribuíam poderes esotéricos e conhecimentos através dos quais eles podiam interpretar significados ocultos nas escrituras ler segredos do passado e prever o futuro veja que coisa interessante e disruptiva são pessoas iniciadas os magos eram iniciados os magos eram pessoas que frequentavam que tinham acessos a escolas iniciáticas do oriente e que tinham as condições o treinamento exoconsciente místico transcendental para interagir com as dimensões as diferentes dimensões os diferentes seres de humanidades e receber as informações e interpretar as informações tanto é que na passagem vai dizer assim que eles foram avisados por sonho que eles não tinham que voltar para o Herodes porque o Herodes fala assim ai quando vocês acharem a criança passa aqui eu estou morrendo de vontade de adorar ele e o que acontece eles são avisados por sonho para não voltar lá então veja são pessoas que olham para o céu interpretam estrelas e acontecimentos e não sei mais o que levam presentes simbólicos levam presentes simbólicos e não sei mais o que são avisados por sonho então são pessoas extremamente místicas eu diria são pessoas exoconscientas querido são pessoas que vivem essa comunhão essa interação com o plano espiritual de uma maneira produtiva de uma maneira natural nas suas vidas é muito interessante a presença deles é muito interessante a gente ver como nós ocidentalizamos completamente Jesus há quem diga obviamente que os o próprio Yogananda vai dizer que ele acredita que os magos eram sábios lá da Índia que vão da Índia do Tibete que vão visitar Jesus e que depois Jesus vai retribuir essa visita há quem diga que os magos são na verdade seres extraplanetários de outros planetas que vão ali honrar a presença de Jesus no planeta Terra então eles veem naves há quem diga inclusive da tal da Estrela de Belém minha gente aí é que está o ponto né Estrela de Belém será que ela era uma nave espacial ou um evento astrológico que previa um grande acontecimento né porque aí você vai ter duas linhas se você pegar a literalidade do texto de Lucas veja o texto é bem literal entre aspas né olha o que ele diz e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles ou seja a estrela está se movendo no céu até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino ou seja a estar da estrelinha avua e para onde está ele né então se a gente aplicar literalmente a esse texto uma compreensão a partir da nossa noção de fenômenos aéreos não identificados ou de objetos voadores não identificados é óbvio que o relato fica muito parecido com um relato da revista UFO ou de algum programa de algum documentário que você tenha visto no Discovery Channel legal pode ser pode ser mas há também uma outra questão que é o símbolo dessa estrela né então o símbolo dessa estrela pode ser aí né a gente comumente coloca a estrela de cinco pontas por exemplo o topo da árvore de natal e a estrela de cinco pontas ou pentagrama ele representa a ascensão da natureza humana são é o quatro mais um né uma estrela de cinco pontas quatro pontas da matéria né representada pelos elementos terra ar fogo água e um elemento que é o princípio espiritual né então tanto é que quando você junta esse princípio espiritual no quartenário da matéria a estrela ela aponta pra cima ela aponta pra elevação do ser humano né então existe esse símbolo por trás da tal experiência quer dizer esses homens iniciados nas escolas de mistérios do oriente eram homens guiados pelo princípio da evolução e da ascensão espiritual do ser humano né há uma outra abordagem também que vai dizer que esses magos eram versados em artes herméticas como a astrologia e essa estrela que se move no céu entre aspas era um astro que se movia nas cartas natais nas cartas astrológicas que eles estudavam e eles iam observando o céu e observando a carta e vendo que a tal da estrela se movia né e aí você tem N asteroides ou corpos celestiais que se movem dentro da astrologia como Quirom por exemplo então numa outra ou numa terceira abordagem possível do que é a estrela de Belém ainda poderia ser um evento astrológico que foi interpretado pelos magos porque você há de convir comigo que se fosse uma nave espacial flutuando ela chamaria um pouco a atenção né assim tipo vamos dizer não tinha internet não tinha whatsapp não tinha wi-fi não tinha porra nenhuma pra se fazer de repente aparece uma estrela que se move no céu e só três velhinhos do oriente que vão reparar nessa estrela o resto de desocupado tá tudo fazendo aquilo que a tua avó fazia o teu avô fazia quando não tinha televisão ah Deus que me perdoe né é meio né a gente gosta de ver o que a gente quer ver nas coisas mas assim porra abaixa um pouco a bola caramba calma né agora claro que com isso eu acho que veja um evento galáctico ele pede um planejamento de proporções galácticas e uma execução de proporções galácticas também né quando eu digo isso eu não tô descartando a possibilidade de um evento da comunidade extraterrestre no nascimento de Jesus até porque eu acho que ela estava totalmente envolvida porque Jesus não é terrestre percebe foram mil anos adensando a sua vibração passando por N camadas N dimensões N estruturas N estágios vibratórios pra chegar até aqui cara quando ele passou por isso você não passou desapercebido cara percebe não passou desapercebido e você vai ter por exemplo nunca me esqueço volto sempre a Chico Xavier em 1971 antes de sair procurando vida em outros planetas nós temos que lembrar que a vida se estende por outras dimensões então veja na comunidade ou no universo a vida se manifesta em diferentes dimensões de realidade porque a vida vai se materar eu gosto desse termo do professor Elvaldo Cabral Júnior porque ele substituiu o termo encarnação pelo termo materação porque encarnação é a materação dos seres humanos os seres humanos se materializam através da carne mas os seres humanos terrestres os seres humanos em Júpiter eles vão se materar com corpos que são sutis como vapor então não dá para você dizer que eles encarnaram em Júpiter porque lá não tem carne é outra dimensão é outra realidade é outro status vibratório então um descenso como o de Jesus que passou por diferentes status vibratórios afetou diferentes status vibratórios envolveu a comunidade de todos os planetas de todos os sistemas de toda estrutura pela qual ele passou então é um evento galáctico teve um planejamento sideral como mostra Ramatiz na sua obra e se teve um planejamento sideral porque que não teria uma execução sideral sendo que os tais anjos não é aparecem a torto e a direito eu me lembro sempre daquela filma daquela eu me lembro sempre daquela cena do filme eternos quando eles aparecem ali na Mesopotâmia com a nave eles descem do céu é aquela nave eles curam eles fazem um monte de coisa e o pessoal no mínimo eles pensavam que são deuses são deuses eles entram para a mitologia como deuses então entra muito essa interpretação curiosa tem um outro aspecto Marcos entra direto já no batismo Lucas e Mateus eles se detêm um pouco na infância de Jesus e João João entra na metafísica da coisa na filosofia o aspecto espiritual do Natal que é um aspecto profundo cujo texto eu trago aqui no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem ali estava a luz verdadeira que alunia todo o homem que vem ao mundo estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu veio para o que era seu e os seus não o receberam mas a todos quanto o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus mesmo aos que crerem do seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do varão mas de Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do pai cheio de graça e de vontade João testificou dele e clamou dizendo este era aquele de quem eu dizia o que vem depois de mim passou adiante de mim porque foi primeiro do que eu e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça porque a lei foi dada por Moisés a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo Deus nunca foi visto por alguém o filho unigênito que está no seio do pai este o fez compreender é interessante porque esse texto ele não fala apenas do nascimento de Jesus ele fala do nascimento de toda a criação do nascimento da própria consciência crística não é e do quanto essa consciência chegou e se fez carne em Jesus e manifestou-se em Jesus é muito curioso isso porque quando a gente pensa assim o princípio no princípio era o verbo no princípio quando fala no princípio está falando do start dessa cosmogonia do start dessa narrativa da criação no princípio é como começa o Gênesis é o mesmo termo João usa o mesmo termo não é por acaso por quê? porque é o começo do que é finito essa ideia de princípio é o começo do tempo quando o tempo começou o tempo começou quando a criação foi manifestada quando a criação foi manifestada Deus vem de antes Deus já era é e continua sendo não mudou mas o princípio marca o início da cosmogonia o início da criação então neste ponto o absoluto o eterno o espírito o todo Deus ele não tem princípio e não tem fim mas ali quando ele fala o princípio no princípio era o verbo ele está dizendo o começo da criação então no começo da criação o verbo a inteligência a palavra de Deus a inteligência de Deus está ali está junto de Deus está com Deus e é o próprio Deus por quê? porque a inteligência crística ou a consciência crística é o reflexo de Deus na criação então quando a criação surge quando o tempo surge quando a matéria surge quando o universo surge quando o primeiro átomo surge imediatamente passa a refletir a imagem do todo ou seja a consciência crística o verbo ali está ali está tudo foi feito por ele com ele para ele sem ele nada foi feito o verbo era o próprio Deus porque é o próprio reflexo de Deus na criação nesse absoluto não manifestado é Yogananda dizendo não pode ser descrito exceto como sendo o conhecedor o conhecer e o conhecido existindo como um só nele a existência a consciência cósmica a sua unipotência todos eram indiferenciados o espírito sempre existente sempre consciente sempre renovado renovadamente jubiloso são os pretenciosos porquês da criação o Yogananda vai dizer que o Uno expressou-se em muitos e eu acho que isso faz sentido porque sendo o todo o Uno a grande unidade e sendo Deus amor como João diz esse Uno se manifesta em muitos porque o amor é relacional é da natureza do amor o relacionamento então por que que Deus cria talvez a gente possa especular que Deus cria tudo que existe como uma forma relacional de expressão do seu amor porque o amor não é sozinho o amor é junto o amor é gente então por que que ele cria a ilusão ele cria a ilusão para manifestar o amor na individualidade na diferença na diversidade verbo para Yogananda significa vibração inteligente a energia inteligente emanando de Deus a pronúncia de qualquer palavra como flor expressa por um ser inteligente consiste na energia sonora ou na vibração mais o pensamento que impregna essa vibração de um sentido de um significado inteligente de maneira parecida o verbo que é o princípio e a fonte de todas as substâncias criadas consiste em vibração cósmica impregnada da inteligência cósmica ou seja esse verbo que está ali junto é a própria consciência inteligência de Deus projetada sobre a matéria matéria que não é outra coisa senão o próprio espírito de Deus o espírito santo a vibração de Yogan percebe que coisa interessante João está falando aqui de como o universo foi criado de como as coisas aconteceram uma linguagem absolutamente metafísica e aí ele vai dizer que a todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus é o plural esse plural filhos de Deus demonstra distintivamente a partir dos ensinamentos de Jesus que essa ideia de o filho unigênito nunca foi ou não era o corpo de Jesus mas sim o estado de consciência crística porque todos nós podemos ser filhos de Deus né eu acho eu lembro das músicas do cristianismo então ah o filho de Deus Jesus é o filho de Deus mas eu também não sou a mim não me foi dado o poder de também ser filho de Deus então essa ideia de filho de Deus não é uma coisa inalcançável não é um status congelado e cristalizado no tempo filho de Deus reflete um estado de consciência crística onde eu acolho o verbo em mim eu acolho o verbo o verbo se faz carne em mim e habita no meio de nós esse é o grande natal esse é o grande nascimento esse é o grande renascimento esse é o grande retorno do Cristo o Cristo que nasce em nós a partir do momento que eu identifico a consciência crística e dou lugar para ela ela faz ela se faz carne ela se faz carne em nós e se habita no meio de nós filho de Deus ser um filho de Deus é um estado de consciência crístico que este estado de consciência nesta noite de natal nesse momento que nós celebramos isso aconteça de fato em nós percebe não é simplesmente comemorar trocar presente não cara não natal é todo dia natal é a busca constante da fé que é consciente consistente coerente no tempo natal é serenizar realmente o seu interior as águas do espírito que te habita para que elas reflitam perfeitamente a imagem da consciência crística que é a inteligência do todo da verdade que vai além um feliz natal para você na semana que vem nós nos vemos na última aula do nosso curso Música Música Legenda por Sônia Ruberti